Tio Fala outra vez, tio Ayrton Ayrton Ó Aí ó Você vê que cantar com ele eu canto yeah Ela falou que Toda vez que eu viajava Pela estrada Caramba Puxa, a primeira Agora é a primeira Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino Estava a figura De um menino Torteira Depois ia me pedindo Tom É fora de boi É fora de boi Quando a boiada passava Eu saí Errei Quando a boiada passava Eu morrer Fora de boi Fora de boi Fora de boi Fora de boi Pana Poeira de boi Quando a poeira passava Poeira de boi Cadê o gol? Acabou a poeira Acabou a poeira Acabou Menino Fora de boi Fora de boi